Fábio Leonardo, eu moro na Araraquara, a melhor cidade do mundo, eu amo essa cidade, a melhor cidade do mundo. Meu nome é Fábio Leonardo, a cidade da Araraquara é a melhor do mundo. Então tenha fé, parça. Não é uma imagem, não é uma igreja, não é uma visão que vai falar pra você quem é Deus. O seu interior é o Deus. Creia nessa convicção que tudo é possível. Não precisa você ser um ganhador da megacena pra ser alguém. Só basta você querer vencer a vida. Tudo é o que acontece. Vamos descer aqui a Bento de Abreu, Avenida 36, Avenida Mortal, hein? Olha aí, 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 olha Valeu, valeu. Eu também estou liso, me dá um ouro quinze pra mim tomar um refritz. Como que conjuga o verbo francês Merci beaucoup, I love you. Merci, é obrigado, né, Merci beaucoup, é tipo, agradeço a você. Monchi, 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 je t'aime, 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 monchi, je t'aime, monchi, c'est que c'est que j'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on m'rime, ya lego, pouha cachaia, ya pouha lego, ya puha tequerão, c'est que japonais, a 솔ine, Tupi-Guarani, cara, tu tá falando, é bom pra piar crioulo, é bom, é bom pra piar um bocado. Carah, li, crioulo, que é a ultima. E na outra língua também, você pode falar em espanhol agora também, eu falo francês, já estou no Petit Pan, no povo, não pratico um pouco de dinheiro, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Galera, meu nome é Fábio Leonardo, confie em mim, Araraquara é a melhor cidade do mundo, na ração. Deus abençoe aí as pessoas da humildade, a galerinha do Hospital do Câncer que fizeram um bom trabalho hoje, Deus abençoe para todos eles, sucesso, a criançadinha aí que está com câncer, que Deus proteja, tudo vai dar certo, tenha fé, nunca se dê por abatido, por mais difícil que seja a batalha do dia a dia, o obstáculo que o diabo coloca na vida, nunca se dê por vencido, porque nós somos umas pessoas que andam no vale da sombra da morte, e nunca vamos temer algum, ando no vale da sombra, piso nas serpentes, ando nas tocas do leões, mas nada nos atinge. Creia nessa convicção, porque Deus está dentro de você, o seu coração é o Deus. Que tal, meu nome é Fábio Leonardo, é a melhor cidade que temos em nosso país.